Bota a mão nele pra você ver como fica. Tudo quentinho. Aí fica calmo. Só fica calmo por isso. Chuveiro na posição inverno. Por isso que gato tem que tomar banho morno. Banho morno porque ele não mantém a temperatura do próprio corpo espontaneamente. Ele tem uma tendência muito grande a se resfriar. Então o banho é bem morninho. Chuveiro na posição inverno. Deixa ele mais calminho e eles dormem depois. É, dorme. Busca calma. Fica tranquilo. Ai, fica celoso. Eita. Olha como tá gordão, ó. Parece uma fêmea, né? Mas ainda não, machão, gostoso, jovem. É um meninão. E quietinho, né? É, todos eles. Tá acostumado, né, com o banho. Eu tô lavando a vida toda aqui do banho. Mantenho todo mundo gençado. Não.